A antiga fábrica de papel virou um reduto para homens que se cuidam. Aberta no ano passado, esta barbearia em Palmas foge totalmente do conceito tradicional desse segmento. Que o diga o Silvério. Toda semana ele bate ponto no local e tem bons motivos para isso. Uma sinuquinha, uma geladinha, um isquinho, uma paquera. Aí rola tudo aqui, aqui é bom demais. Por onde se passa na capital, tem barbearias abertas. E também público para todo mundo. O aumento desse tipo de negócio pode ser explicado pelos números. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, 83% dos entrevistados acreditam que cuidar da aparência não é só coisa de mulher. 53% frequentam barbearias e se preocupam bem mais do que apenas com o corte de cabelo. Tem vários atrativos do videogame, sinuca, totó. Eles vivem uma experiência que vão além do corte de cabelo e da barba ou de algum tratamento de beleza específico. Então eles se sentem muito à vontade, cerveja gelada. É um momento de diversão também. Além de cuidado, é um momento de diversão, de descontração, de relaxamento para eles. Em todos os cantos, ícones masculinos dão um tom. E tudo lembra esse universo. No banheiro, já na entrada, uma colher de pedreiro é usada como puxador. E os mictórios são feitos de barris de chope. Mas não vamos esquecer do principal. O talento do Wheeler é direcionado para atender o gosto de cada cliente. Eles buscam mais do que um simples corte. Hoje eles querem um bom atendimento, uma experiência a mais, entende? E com questão a tendências, eles costumam usar cortes mais clássicos mesmo, todos, na tesoura. Ou então o mais famoso, que é o fade, o degradê, que é o corte mais raspado na parte de baixo, vindo com o sombreado da parte mais clara para a mais escura. Dados da Associação Brasileira de Franchising apontam que os segmentos de saúde, beleza e bem-estar cresceram em média 10% nos últimos 10 anos, chegando a faturar 100 bilhões de reais. Para o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas, sai na frente quem foge do comodismo. Esses negócios na área de serviços, principalmente, querem levar produtos e serviços inovadores que atendam às reais necessidades dos clientes. E nesse aspecto, quando você leva um produto, um serviço inovador, que agrega valor, que gera satisfação ao cliente, você vai ter muito mais retorno nesse aspecto. O cliente vai sair muito mais satisfeito nesse sentido. Criar um ambiente aconchegante que o cliente se identifique também impulsiona o sucesso do negócio. É tão importante quanto a questão do relacionamento com o cliente é criar um ambiente na sua infraestrutura física, no ambiente do seu negócio, agradável para o cliente que vai ser atendido. Então, todas as instalações com design de interiores que seja retratando esse aspecto inovador, também é fundamental. Então, desenvolver um ambiente inovador, um ambiente do ponto de vista das suas instalações, também agrega valor nessa prestação de serviço. A representatividade de uma barbearia hoje exclusiva, é um espaço exclusivo, é muito importante, por exemplo, na vida desse homem moderno que está procurando mais privacidade mesmo, sem entrar em locais femininos, fugindo dos olhares femininos mesmo. Então, é que eles se sentem muito à vontade e isso para o momento de cuidado masculino é muito importante para o homem que ainda tem um pouquinho de tabu com relação à beleza.